Salve, salve, beijos! Voltamos com os vídeos de comprinhas no supermercado. Vocês estavam com saudade? Por isso que quem gosta tem que dar muito like, se inscrever, muito biscoito, entendeu? Bom, demoramos pra fazer nossa compra do mês desse mês, porque teve feriado, um monte de coisa, foi meio atrasado. Hoje é dia 14. Então a gente vai basicamente fazer uma compra pra uns 15, 20 dias, assim. 30 dias. 15, 20 dias. E aí a gente vai... Aí vão dar pra cima. E aí a gente vai no mercado atacadista, que é aqui, parte de casa, que se chama... Chama Poupaqui Atacadista. É isso. Ele é um mercado bonito, é um mercado claro. A gente veio esses tempos comprar as coisas da pizza, que tá em vlog da noite da pizza. A gente gostou, a gente decidiu voltar. O Thiago falou que é um mercado claro, pra vocês entenderem. Tem mercado que às vezes a gente não quer ir fazer as compras, porque é muito ruim de gravar. Exatamente. Tem gente chata que fica olhando. E tipo, esse mercado aqui, ele é bem tranquilo. Isso foi uma coisa que a gente gostou. E assim, tem gente que grava vídeo de compras no mercado, pro YouTube, e vai de tarde, pós-almoço. Que é um horário bem mais tranquilo. Só que a gente tem que ir de noite, porque é o horário que o Thiago consegue pós-trabalho. Então normalmente é um horário mais cheio. Começando com as partes das bebidas. A gente costuma respeitar o local do mercado, é. Dois engradadinhos de breja. O que foi? Vai ele fazer as contas dele. Quero ver essas músicas do mercado pegar direito autoral no meu vídeo. Bom, o engradadinho de Red Bull. R$27,9. Eu gosto do zero. E eu tô aqui dizendo de dieta de novo. Ó, R$2,59, tá? Cada? Ó. Pegar uns... Ó, o Clyde tá R$1,29 a partir de 12. Mas eu não vou comprar 12, eu vou comprar 4. Todos de morango. Ah, dá pra pegar esse aqui também, ó. Você acha esse mais bonito que esse? Qual a diferença? Escolhendo pela boniteza. 50 centavos mais barato. Mais barato, é. Tá, pega um desse aí. Vou confiar na alma do sul. R$13,99 o suco. Quando eu era mais nova, gente, eu achava que esses sucos aqui de uva quentinha em casa era chique. Era quem tinha dinheiro. Mas eu acho que é. É? É, é. É, cara, R$15,00 o suco. Esse daqui custa R$3,90. Verdade. Muito bonitinha a embalagem da cachaça linda. Pô, eu fiquei com vontade de comprar. Ó, vem até na caixinha. É linda mesmo. Uma coisa mais retrô. Bem bonitinha mesmo. Quer comprar pra deixar lá? Quero. Custa R$32,90 a cachaça linda. Ó, decidimos tocar a Petra porque o Thiago falou que a Skol tá valendo mais a pena. Tá R$29,00, R$25,00 a Petra tava R$27,00 alguma coisa, acho. Só que esse daqui vem R$3,00 a mais. Tem que comprar esse rinzinho aqui, o finish secante. R$27,90 pra partir de 3 unidades. R$29,90. Caro, expensive. Agora estamos na limpeza. Dois detergentes, R$2,00 cada. R$7,99 um álcool. R$3,29 a Cândida. Vocês já perceberam que a tampa das Cândidas são sempre ruins? A Cândida ela sempre vaza e mancha todas as minhas roupas. O que acontece? Comprar um desse negócio aqui R$15,98. É carinho. Mas ele dura bastante. Já tinha comprado uma vez. E aí dois, um pra cada banheiro. Desinfetante R$6,09. A partir de 6 unidades, R$4,19. Nunca que eu vou levar 6 unidades. Tô com fogo já, tirei minha blusa. Terminamos parte de limpeza? Olha o negocinho ali que a gente não compra faz tempo. O que? O Blade de cheirinho. A gente não compra faz tempo? Faz. Esse é o que a gente gosta. Top de mais seis. Meu, mas e esse aqui, ó? O que? Esse. Esse encaixa lá, não encaixa? É igual? É a mesma coisa, né? Então ele tá bem mais barato. R$32,85. Vem dois. Mas é cheiro flor de algodão. Quer experimentar? Tem um flor de algodão ali pra gente sentir. Então vamos levar esse. Se tá compensando mais. R$32,00. Olha, economizamos 50%. Vou pegar uns sachezinhos pro Morpheus. E vai ser esse Whiskas mesmo, que é o que tem aqui. Ou eu pego esse aqui. Gente, eu já ouvi falar que Whiskas falam que tem muito sódio pro gato, não sei o que. Se alguém manja, me conta aí nos comentários. Mas, ó, eu vou pegar a partir de três unidades, que aí sai R$2,59. Esse daqui foi R$2,00 e esse R$3,29. O que são esses? É o... Filme de PVC e alumínio. Ah, vamos pegar um desse, que ele gosta. Esse daí é o Dream's, queijo delicioso. Não tem nem preço, esse deve ser caro. Vou experimentar esse daqui. Experimentar, é bom. Branco e resistível. Carvão é ativado. Precisa R$6,49. Vou pegar um Rexona, 72 horas. Esse daqui é o Stay Fresh, bem cheirosinho. Vou pegar a batata palha da Yoke. Essa daqui é extra fina. Normalmente eu prefiro da tradicional, mas tá compensando mais, eu acho. Não sei, Thiago tem que fazer essa conta pra mim. Thiago, essa daqui, R$11,99 ou pegar mais de uma dessa tradicional? Essa vem 240 gramas, certo? Essa daqui vem 105. Duas dessa, tá dando R$4,89. É uma difícil de cálculo. Tá quase a mesma coisa. Eu acho que essa daqui talvez valha mais a pena se a gente pegar três. Se a gente pegar três, a gente vai tá pagando. Ah, dá pra ver o quilo aqui. R$46,90 o quilo, 45,80 o quilo. Só que aqui fica R$49,96 o quilo. Então é melhor pegar três dessa. Thiago falou que tá comparando banana com maçã, porque é extra fina. Na extra fina, tá lá embaixo, tá difícil de ver. Atum. Atum pra fazer patê pra ninguém, porque ninguém gosta de patê. Atum ralado. Pra misturar com maionese, fazer um patêzinho, R$6. Olha que legal isso aqui. Patê. Creme de leite com ervas finas. Esse aqui é creme de leite, alho negro e queijo. Quanto tempo vai durar a organização deles, crianças? Porque ó, tá bonitinho até o momento. Misturando coisa de limpeza com bebida e com comida? Sim. Peguei três desse, ó. Esse daqui é o que tem menos carboidrato do que todos esses molhos aqui. Então tudo bem porque é só tomate, né? Por isso tem menos carboidrato, não é molho. R$5,99 a partir de três. E o... O que foi aquele negócio aqui? O negocinho do Morpheus. Onde ele tá nessa organização? Se não tivesse organizado, a gente já teria achado, já. Pois é. Vamos ver o petisquinho do Morpheus. Esse é o petisco de luxo, R$5. Esse é mais barato, ele vem num pote de vidro bonito. E ele é molho, ele tem quase a mesma coisa de carbo. O Thiago está repensando, você vai trocar. Eu vou comprar esse aqui, ó. Esse daqui ele tem 2,1 gramas de carboidrato, 3 colheres de sopa, mas tem 1,8 gramas de fibra. Ou seja, é só 0,3 de carboidrato cada 60 gramas. São 3 colheres de sopa. Ou seja, aqui tem 320 gramas, 320 é mais ou menos vezes 5. Então isso aqui só tem 1,5 gramas de carboidrato. Ou seja, eu posso comer tipo 15 desses. Eu não entendi nada, gente. Se vocês entenderam, deixa o like. Bom, só que tem que comprar 6 desses pra valer a pena. Vamos comprar 6? Vamos comprar 3 e todos, se não precisa valer a pena. Você que sabe. Um queijinho vigor pra não perder o costume? Esse tá valendo mais a pena. Quanto que tá? Cara, hein? 8 reais. 100 gramas. Como o Thiago não vai comer, eu vou comprar só uma farofa dessa da Yoki, 4,19. Peguei uma azeitona sem caroço, porque eu tava com preguiça. 6,49. Um temperinho. Um temperinho. A gente tá com pouco tempero, né? Tá? Meu segredo, refolga com cebola e alho. 2,50. 8,49. Tiago rindo dos outros. Esse é gostoso, ele é extra cremoso. A gente comprou uma vez, a gente não achou muita diferença, não foi? Ou era muito diferente? Fale com você, querido. Ó, o creme de leite de lata, que é o sem carbo. Esse daqui é 5,99. O normal. Aí o extra cremoso. Esse daqui é 8,50. É isso. Ainda bem que o Tiago que vai pagar a conta, gente. Ele tá rico. É, depois vai ver o Pix, né? Comprei o meu chá que eu gosto. Eu gosto daquele da outra marca, cara, mas aqui não tem. Esqueci o nome da marca agora, mas ó, esse daqui, chaleão, é gostoso. 10 contos. E aí eu peguei um desse daqui pra experimentar. Pra tomar gelado. Você que falou esse gesto. Que é de groselha negra. Eu falei que eu tava com vontade de tomar, tipo, café aí. É, 7,99. Pegar um chá pilão. Que é compatível. Pegar um café pilão que é compatível com a Nespresso. Lungo, 18,49. Vou pegar algum outro. Acho que vou pegar esse forte. Fortíssimo não. Aí esse daqui é lungo também. Compatível. 18,49 também. Agora essa parte aqui que não pertence mais ao Thiago. Doces e guloseimas. Gente, pela primeira vez eu vou pegar um doce. Eu vou pegar uma dentadura fine. 5,49. Porque eu tô com vontade. Vou pegar dois leites. 3,99. Oi, gente. Falta só eu conseguir tirar daqui. Provolone. 16,38. Esse daqui tá 34 kg. De 8,1 de 9. Pão puma ou panko? Pão puma ou panko? O panko tá mais barato. Eu vou pegar um panko. Premium Junior. 4,79. Pega aí. Uma polpa de maracujá. Você já fez um suco de polpa? Já. Quantas? E que rende pontos? Esse daqui é pra 500 ml de água. Dois faz um litro. Então é isso. Quanto? 3,49. Eu vou pegar um waffle de forno congelado. Esse daqui 6,89. Quem lembra da tour do Mc&Tese? 8,49. Teve muita gente que comentou falando que era ruim, enjoativo. Eu dou um esqueminha nele que fica bom. Coloco com uma cebolinha, pimentinha. Dá uma temperada a mais. Fica gostoso. Vou pegar um filé de peito. Seara, 19,49. Não é esse nome? Filé de coxa. Filé de coxa e sobrecoxa. 19,99. Filé de coxa e sobrecoxa é coxa e sobrecoxa desossada. Aurora. Rondelli, 19. Manteiga, aviação, 11,90. Tiago falou que acha que a nossa compra de hoje vai dar cara. Queijo gorgonzola. 18,95. Tá caro esse aqui. Peito de peru, 14,99. Gente, fan fact da nossa casa. A gente não compra presunto e queijo. Se a gente vai comer alguma coisa com presunto e queijo, a gente vai e compra no dia. Tipo, se fica lá presunto e queijo, estraga. E isso já era uma coisa que na minha casa com meus pais sempre tinha. Presunto e queijo. Mas lá em casa normalmente eu faço ovo, omelete. Raramente eu como tipo um pão com presunto e queijo. Por isso que eu compro peito de peru. Tudo aqui. Banha. Ela vem nesse pote aqui e custa 18 reais. A outra ali custava 17, mas não vinha no pote. Devia ficar uma meleira, né? Gente, eu vou pegar 3 active probiótico, ó. 3,39. Eu gosto mais do tradicional. Mas só tem umzinho do tradicional. Vou pegar um tradicional e dois de morango. Vou pegar uma saladinha dessa pronta pra facilitar a minha vida. É 6,99. Aqui nesse mercado tem a partezinha da Swift. E costela? Eu gosto de costela. Hã? Eu gosto de costela. Tá muito grande. Pegamos uma costela temperada. Essa daqui tá 59, o a 100 em cubos. Eu vou fazer carne de panela. Tá quantas? Esse é 17. E o cupim temperado? Ó, o de... Não sei. É, não é nada não mesmo. Quanto que dá o cupim temperado? O cupim 44 quilos. Mas esse daqui, ele tem isso daqui, ó. Cara, hein? 68. Panceta 25. Esse é o problema. Da gente não fazer compra do mês certinho. A gente demora muito. E aí... Basicamente no mês passado a gente não fez compra do mês. A gente foi comprando, tipo, de 10 em 10 dias. E aí se ia fazer uma receita diferente, a gente comprava coisa diferente. Só que isso burla tudo o sistema da casa, entendeu? Aí faz com que quando a gente vai fazer uma compra maior, a gente gaste uma grana. Porque a gente tá sem nada. Zerado. Vou pegar ovos. 7,49. Diego pegou cebolinha, mais algumas coisas aqui. E eu mostro lá na P pra vocês. Achou ralado? Achou ralado? Achei, mas não tinha mesmo. Você tem razão. Ó, foi... 6 reais. Ele segue caçando coisa pra comer, gente. Você pode comer uns daquele, não pode? Ah, meu. Comecei na dieta agora. Eu preciso mostrar rusticidade nesse momento. Quando eu tiver um mês de dieta, daí eu começo a sofrer. Dá pra começar a sofrer já. Eu vou comprar só pra fechar aqui no caixa que eu vi. E eu lembrei que esses dias eu tava querendo. O bendito do Listerine. Compra finalizada. Comprar um sorvete de limão. Só pra fechar. Pra concluir. Chegamos em casa. Hoje a gente deu uma missão. Gente, eu tô com o cabelinho aqui. Deve ter ficado tudo de todo. Aí, mas deixa ele aí, entendeu? Deu uma missão hoje nas nossas compras. A gente demorou, tipo, gente, umas 2 horas e meia. Demora bastante quando vai gravar. E aqui está o resultado das nossas compras. Como a gente já imaginava, essa compra do mês, ela deu mais cara. A gente comprou bastante, além das misturas que estão mais caras, né? As coisas no mercado estão mais caras. Das coisas que a gente já compra sempre. A gente comprou umas besteirinhas que a gente nunca compra. Que ficamos com vontade de dar uma abusada esse mês. Tem um negócio também que muita gente fala que a gente pega muita marca conhecida. E a gente até comentou isso nos primeiros dias de supermercado. É simplesmente questão de... São as marcas que a gente conhece. E às vezes vocês veem a gente pegando. Ah, a gente vai testar essa, testar aquela. Mas a gente acaba gostando das marcas que a gente já conhece, assim, de infância. Que são marcas mais conhecidas mesmo. Que compram em casa de vez em quando. Só que aí são as marcas que a gente está acostumado. Mas de cabeça que a gente sabe que é bom. E que pode se dar ao luxo, entendeu? Aí pra já falar, a nossa compra deu R$950. E aí no outro vídeo do supermercado eu tinha falado que a gente divide. E eu falo quanto que dá o valor pra cada. E aí teve uma pessoa que não compreendeu isso. Que ficou tipo, como assim vocês dividem? Mas vocês não são casados? Não sei o que. Calma, gente. Cada um em casa tem aqui suas responsabilidades, valores e tudo mais. Só que o mercado, especialmente todos os meses a compra, a gente divide metade e metade. O mercado é a compra que a gente literalmente divide metade e metade. Pega o dinheiro da conta de um e pega o dinheiro da conta de outro, entendeu? Essa é a forma que a gente faz aqui em casa. Essa é a forma que funciona pra gente. Então as outras contas não tem a ver com o mercado. Isso daqui é a forma que a gente faz de alimento. Por quê? Porque pega muita besteira, pega coisa que tipo, às vezes é pra dieta do Thiago. Pega coisa que é coisa que só eu vou comer. Então a gente definiu assim e funciona super. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente pegou rapidinho. Tentar mostrar rápido porque eu estou cansada e ainda a gente tem que guardar tudo. E o Thiago ainda vai fazer janta e agora são tipo quase 11 horas da noite. E vou tentar separar por setor pra vocês entenderem exatamente tudo que a gente comprou. Bom, vamos começar com as misturas, que é uma coisa cara, que a gente comprou bastante. Costela temperada. Aí tem calabresa. Tem aqui o acém em cubos, panceta suína. Aí o filé de peito. Filé de coxa e sobrecoxa. Esse daqui a gente comprou dois, só que o Thiago já pegou um pra descongelar. Que vai ser nossa janta. E o cupim temperado. Agora vamos pras coisas de beber. Esse refri que a gente já tomou. Dois leites, o suco integral de uva. Gente, as palavras me fogem da mente, meu Deus. Energético. Kleites. E o café. Dois packs de cerveja. H2O. Essas daqui pequenininhas. E a cachaça. Essa leva aqui que tem dois queijos ralados. Tem o queijo mussarela fresco, o bacon, o atum. Aí o Thiago pegou um queijo provolone, queijo gorgonzola e peito de peru. Leva a feira, que é assim que eu vou chamar. Tem pimentão amarelo, vermelho, cebolinha, mandioca. Aí gengibre, saladinha colorida, limão, tomate. Leite, aí o pimentão verde, cebola, batata e cenoura. Ovos, batata palha, mostarda, manteiga, banha. Aí o rondele que a gente comprou e farofa. Quatro cremes de leite, azeitona. E o Thiago comprou seis desse Beregnites aqui. Molho de tomate. Espero que ele faça muitas receitas com esse molho de tomate. Besteirinhas para o dia a dia. A gente comprou a polpa do suco de maracujá. Muitos sorvetes de limão e iogurte. Iogurte não, né? O Activia. Aí eu comprei o Mc&Cheese. Do nada, o Maffini. Pãozinho e os chás. Dessa vez, o único temperinho que a gente comprou. A gente tinha dado uma geral na nossa dispensa, no armário esses dias. E tinha um monte de coisa que a gente não estava usando. Cândida, álcool, detergente, veja, aí desinfetante, bom ar e o secante. Para fechar também tem o alumínio, PVC, o negocinho de colocar na privada. Aí coisinhas de higiene pessoal, tem um desodorante, Listerine e uma escova de dente, uma pasta de dente. E os mimosinhos do Morpheus. Vinha quem se terminou tão tarde de arrumar as coisas da compra do supermercado que esqueceu de finalizar o vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês querem realmente a volta dos vídeos da compra do mês. Comenta aí se vocês quiserem. Essa compra foi uma compra que demorou muito para ser feita. A gente realmente enrolou muito. É até bom quando a gente grava para vocês que a gente faz mais certinho a nossa compra do mês. Porque a gente tinha ficado muito tempo sem fazer, estava sem nada em casa, gastou mó grana. E aí perde um pouquinho do ritmo da rotina das compras do mês. Mas espero que vocês tenham curtido. Comenta aí dicas de produtos, qualquer coisa, qualquer comentário. É sempre bem-vindo, a gente gosta muito de ver. Um super beijo, beijo, até o próximo vídeo.